O que é o Bruno? O que é o Bruno? O Bruno está vendo a bola dentro do gol. Foi buscar o goleiro Fábio. Dá uma olhada na defesa que faz o Fábio. Ficou de frente para a jogada. Pega o rebate do São Paulo. Reinaldo bateu para o gol. Foi quente para cima do Fábio. O goleiro do Cruzeiro rebateu. O São Paulo pega a sobra. Dominou o Denilson. A torcida sobe. O time cresce. O Cruzeiro se encolha. E o São Paulo vai. Nem concluir, né? Tentou cruzar. O torcedor do São Paulo se agita porque ficou campo para o contra-ataque. Raramente tem campo. Chegou a bola no Pato. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Toque de cabeça. Sensacional. De novo o goleiro Fábio. É, tem que ficar louco da vida mesmo. O Centurion. A bola do Pato que olhou cruza. Vem aí o time do São Paulo. O Centurion jogou no Pato. Vai bater para o gol. Foi lá de novo. O Fábio manda para escanteio. Talvez não tenha tido muita força. Ele tentou mais... ...al arquero Fabio. Luís Fabiano. Luís Fabiano. Fabio. Fabio. Fabio contra a sua esquerda. Os 9 de Experiencia han fallado. Había fallado. El remate de Lukao. Atajou o arquero. Atajou Fabio. Quiere ser ele hoje. Hoy quere ser ele o héroe. No pudo Lukao.